Maria, Mãe de Jesus Nossa Mãe Santíssima era filha de Ana e de Joaquim. Vocês sabiam que Maria, em hebraico, significa estrela do mar? E em sírio, quer dizer, soberana? É muito lindo. Ela viveu no templo até se casar. Aos 15 anos, em obediência ao que ordenava a lei, cumpria-lhe tomar como esposo José. Certo dia, um anjo apareceu a ela e disse Não temas, Maria, de ti nascerá um filho, ao qual darás o nome de Jesus. Então Maria disse Aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim conforme as tuas palavras. Maria de Nazaré, a Virgem Excelsa, cuja presença material na crosta terráquea foi indispensável para a materialização do Messias Divino entre os homens. Um dia, Maria, em seu lar, recebeu a visita de Isabel e de seu filho João, em sua casinha pobre de Nazaré. Depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças. Essas crianças, ao meu ver, respondeu-lhe Maria, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Depois do caricioso ambiente doméstico, era a missão celestial, dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor, que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Mas quando o seu filho adorado estava à cruz do suplício, pelas injustiças dos homens, ele entregou a mãezinha querida a João, dizendo a eles, Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados, vinham atrás da mão do mestre querido. Ela atendia no pobre santuário doméstico, aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Passaram-se os anos, eis que Jesus surge em frente à sua mãe querida. Sim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.